Vinícius, fala um pouquinho dessa vitória do Joinville, a importância desses três pontos e também sobre a atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu fazer o 3x0. Boa noite a todos, um abraço especial a nossa torcida, a todos que estão acompanhando e são torcedores do JEC. A vitória construída no jogo inteiro, ela foi bem marcante, bem absoluta, o que a gente tinha planejado, principalmente para o primeiro tempo e a forma que a gente joga com o time com muita intensidade, tanto intensidade com a bola e intensidade sem a bola, fez com que nós pudéssemos envolver o Concórdia, ao meu ver, completamente no primeiro tempo e abrir os 3x0. E eu digo que a vitória foi muito importante no tempo todo, porque um time ganhando de 3x0, eu já vi muitas vezes algum time sofrer 3x1, 3x2 até empate. E no segundo tempo, nós soubemos manter a construção do jogo, o jogo ele é 90 minutos. Então, priorizamos a posse de bola, tivemos mais chances, mas soubemos jogar o jogo em si do primeiro ao último minuto. E o João Henrique conseguiu marcar um gol logo no começo do jogo, qual foi a importância de ter começado vencendo tão cedo para construir esse placar mais elástico no primeiro tempo? É importante porque, com certeza, o Concórdia veio com uma linha mais baixa, com um time mais defensivo, e se, ao longo do tempo, demorássemos mais, poderíamos dar um nível de ansiedade, poderíamos criar mais dificuldades, diminuir a chance de espaço para encontrar. Então, esse gol foi muito importante e, principalmente, da forma que foi. Muito semelhante, se não me engano, ao segundo gol que fizemos lá contra o Tubarão. Pressão dos atacantes, roubamos a bola e fizemos o gol. Mérito, principalmente, desses jogadores que estavam ali naquele lance. E você acha que, no segundo tempo, o time deu uma desacelerada? Sim, é início, né? O Iago, por exemplo, tinha um ano e três meses que não fazia uma partida oficial. Nós ainda não havíamos treinado aqui na arena, é um gramado fofo. E está com muito calor e muita umidade e isso realmente afetou bastante. Mas a própria desacelerada foi a construção e a estratégia de vencer o jogo, que é o mais importante. Saber a hora e saber como a gente vai vencer todos os jogos. E agora o Joinville tem o Marcílio Dias lá em Itajaí, né? Um adversário que você não estava aqui, mas os jogadores já enfrentaram três vezes no ano passado. Dos equipes que se conhecem, o que de diferente o Joinville pode fazer para superar o Marcílio dessa vez? É, o Marcílio é um time bem forte, é uma equipe que deu uma sequência à nossa frente na Série D, manteve os jogadores, está num ritmo bem melhor do que a nossa equipe. Vamos jogar na casa deles e com certeza a gente vai procurar trabalhar da forma que a gente trabalha. A gente tem que respeitar muito os adversários, estudar, ver as características dos adversários, porém a gente tem o nosso modo de jogar. E ele, eu estou tentando implantar e já está no início muito bom, jogar da mesma forma, dentro e fora de casa. Preocupando muito mais com a gente do que com o próprio adversário. E hoje você perdeu o Alisson muito cedo, teve que colocar o Thiaguinho, ele fez seu primeiro jogo com profissional pelo Joinville também. Que avaliação você faz da estreia dele? É, são as peças que a gente está tendo que encontrar, tem muitos garotos, basicamente todos os garotos, com exceção do parque, ali como opção no banco de reservas hoje. O Iago já estreou, estreou muito bem, diga-se de passagem. E o Thiago vem treinando bem, vem treinando bem, vai ganhando oportunidade normal. A gente vai dar moral para eles, vai dar, eu dou toda a segurança, a responsabilidade é toda minha e principalmente esses meninos da frente, eles têm que ser moleques, têm que ser ousados, têm que divertir no jogo, divertir de uma forma responsável. Eu brinco que a diversão é até na hora de fazer pressão nos zagueiros, nos laterais, fazer aquela fumaça para que os caras se descontrolem, errem os passos. Então é isso que eu procuro passar para eles e conseguimos fazer e o Thiago fez uma boa estreia. Só para a gente finalizar, o Jair Vili não tomou gols na competição, a defesa vem muito bem. O que você acredita nisso e como manter esse desempenho no restante da competição? Eu acredito na aplicação e aquilo que a gente está tentando fazer desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, que eu cheguei. Competitividade, inserir competitividade nos jogadores e concentração, isso é fundamental. E o time pensar como um todo, além dos atacantes começarem a marcar, mas em cada setor do campo, em cada movimento que a bola está, os 11 jogadores saberem o que cada um pensa para que a gente possa roubar a bola do adversário e não sofrer os gols.